Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar, paz e luz a todos vocês. Como é que estão todos vocês aí chegando com aquele joinha para emanarmos energias positivas sempre? Quero dar boas-vindas aos amigos do Nordeste do Brasil, do Norte, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, aonde quer que vocês se encontrem, sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu quero dar boas-vindas aos amigos de Moçambique, da Angola, nossos amigos e irmãos de Portugal, Portugal é aquela força sempre, aos nossos amigos espalhados dentro do continente europeu, vocês todos que estão dentro da Europa, muito obrigado pela atenção de vocês, é um prazer falar para vocês, nossos amigos do outro lado do mundo, na China, no Japão, na Coreia do Sul, nossos amigos em Taiwan, na Índia, ou seja, aonde quer que vocês estejam aí, obrigado, sejam bem-vindos, é um prazer enorme falar para vocês, amigos dos Estados Unidos, do México, do Canadá, nossos irmãos da Argentina, do Uruguai, ou seja, todo mundo, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente sempre. Quero também agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições para nós, as pessoas que apoiam o canal, muito obrigado pelas ajudas de vocês, em meu nome, em nome de Fabiana, em nome de nossa família, obrigado mesmo de coração. E generalizando a tudo e a todos, obrigado pela sua magnífica, maravilhosa, como eu posso dizer, atenção, o tempinho que vocês aí sacrificam para nos ouvir, muito obrigado mesmo por nos dar a atenção de vocês. E meus amigos, eu estou aqui, estou derretendo. Parece que eu vou virar uma poça de banha até amanhã cedo. O que você acha, Fabiana? Está terrível, né? Fabiana está ali fazendo um rango ali, está do meu lado, fazendo papá para ele chamar aqui. Não, gente, eu não estou chorando. Vocês estão olhando aqui e falam para o Marcelão, chora não, Marcelão, não chore, hombre. Não estou chorando. Isso aqui são suor mesmo, né? Estou até brilhando, parece que eu passei um óleo no meu corpo para ficar brilhoso aí no vídeo, né? Mas, meus amigos, está muito quente. Ontem eu e a Fabiana, nós estivemos no meio de uma tempestade em Uberlândia. Começou um princípio de tornado, o bichinho lá formou o biquinho lá, só não encostou no chão, mas o pau quebrou, era cada pedrado de jeito maior. Sabe aquelas bilocas? Já viu aquelas bilocas? Aqui a gente fala biloca. Aí vocês podem conhecer como bolinha de gude, né? Mas aqui é biloca, toda a vida foi biloca, né? Biloca. Mas sabe aquelas bilocas gigantes? Tem as biloquinhas, tem as bilocas normal e tem as bilocona. Parecia que estava... Parecendo que... Deus estava bravo com todo mundo, me sentando pedrado em todo mundo, né? Tinha um cara andando na rua, foi gente, ele é... Ele deve ter um campo protetor muito grande de energia ao lado dele, que as pedras vêm e pulam, ou esse homem não deve ser gente, ele deve ser um ET que está disfarçado. Cada pedrado assim, parece que está pedrejando os carros, pedrejando as motos, pedrejando os ônibus, pedrejando as casas, foi tenso. Eu ia falar, a cabeça dele está cheia de matoma. Ah, é cheia de calo, né? Ó, quebrou lá. Mas, meus amigos, eu quero fazer um vídeo bem interessante para vocês, desde já eu quero deixar claro para todos vocês, nos chamados a despertar, do Marcelo Marins, Consciência Cósmica, que esse é o último vídeo, calma, não estou parando, não é o último vídeo do trabalho, é o último vídeo da semana. Eu vou ter que me ausentar. Amanhã, que dia? Quinta-feira? Vou ter que me ausentar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Mas na terça estou de volta. Então, se terça não voltar, os vídeos no canal, nos canais, na quarta, com certeza, já vai ter vídeos, tá bom? Então, pessoal, não fiquem preocupados, não pensem que eu fui abduzido, não pensem que eu morri, eu estou bem, tá? Vou ter que me ausentar. Mas, pessoal, eu quero fazer um tema interessante, né? Eu sou o tipo de cara que, quando eu estava inserido na religião, e até mesmo um pouco depois dela, sem brincadeira, sem me vangloriar, porque, para mim, foi perca muita de tempo. Eu li uns 200 livros na minha vida. Você lembra, Fabiana? Eu já li uns 200 livros, ainda mais na classe científica, na classe espiritual, religião, principalmente religiosa. Eu lia, e eu lia sobre... Depois eu li um pouco sobre ufologia, e pesquisei, a pedido dos meus mentores, os colupos, eu já falei isso antes. Então, eu fiz muito o que eu posso dizer para vocês aí, buscar conhecimento no que estava escrito nas páginas aqui dos livros da terceira dimensão. Correto? Correto, como todo mundo. Na época da religião, eu buscava ali conhecimento da religião. Na época que eu estava fora, que eu comecei a... a ter os conhecimentos, os contatos, eu também estava ali, né? Buscando em cima também da área mais ufológica, ufológica espiritualista, entendeu o que estava acontecendo, mas, porém, eu não me dedicava, não ia muito para cima disso, não. Entenderam? Porque já comecei a ter os contatos, eu comecei a perceber que, depois de um certo tempo, esses livros escritos por homens da terceira dimensão são livros onde eu já falei para vocês, nada... O homem não tem poder de criação de nada. O homem não cria nada. Tudo já vem do plano astral. Eu já fiz vídeos explicando como tudo funciona. O homem não tem poder de criação. Nossos pensamentos também não são nossos pensamentos. Vocês sabem disso. Então, eu já fiz vídeos explicando sobre isso. Muito mastigado. Eu já até cansei de falar. Se você quer saber como funciona isso, volta aí para trás nos chamados a despertar, que tem vídeos explicando sobre como tudo isso funciona. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês parem para pensar, porque aqui é um trabalho onde eu desafio vocês em todos os vídeos, em pare, pense, reflite, analise. Universos paralelos existem. Universos paralelos são universos idênticos, parecidos um com o outro, que praticamente não existe a dimensão... A nossa Terra 3D não é uma dimensão paralela à Terra original, que é onde habitam os seres da dimensão do espelho? Não é assim? Então, existem universos paralelos, né? Será que existe um outro de você em algum outro lugar? Será que existe uma outra Fabiana em outro lugar? Ou um outro Marcelo em outro lugar? Ou uma versão, quem sabe, não existe uma versão Marcelo Pingus em alguma outra Terra? Existe uma versão Marcelo assassino em uma outra Terra? Existe uma versão Marcelo afetivo, homoafetivo em uma outra Terra? Existe uma versão Marcelo, digamos, terrorista em outra Terra? Não existem versões diferentes de cada um de nós? Será que não existiria isso? Se não existiriam outras versões de Fabiana? Há de se pensar. Porque antigamente os dominadores, quando os dominadores começaram a fazer o teste de consciência e lucidez na humanidade, o que é que eles fizeram? Eles começavam a colocar verdades em obras de ficção científica. Ou até mesmo em obras de... Eu posso dizer, onde a pessoa tinha que pensar e raciocinar. e o que acontece? Que algumas pessoas, eles faziam isso para ver até onde alguém poderia acender uma luz e falar, peraí, ah, isso aí é verdade. Eu sonhei com isso uma vez. Ah, eu já vivenciei isso em algum lugar. Ah, isso é verdade mesmo. Então, de repente, você via um filme, você via uma animação, você via um clipe de vídeo. Isso acontece até hoje. E eles sempre colocando partes reais, seja imagens, seja cenas, seja algo que possa testar se você vai falar, pô, peraí, isso aqui é uma mentira, aquilo ali está mostrando que isso aqui... Aquilo ali está mostrando que isso aqui é uma mentira e aquilo ali é real. Então, eles sempre fizeram um pouco de escárnio e deboche de todas as pessoas fazendo esse tipo o quê? Esse tipo de teste de consciência ou podemos chamar de lucidez. E não é que o negócio eles começaram a perceber? Porque existe o plano astral. Algumas... As pessoas que afirmam que não existe o plano astral são pessoas... Sabe essas pessoas que nunca tiveram experiência de porra nenhuma, nunca viu um espírito, nunca viu nada, nunca sentiu um arrepio? pessoas que nem mesmo se usar droga, a pessoa consegue entrar no estado de consciência e entrar em outra dimensão? Sabe aquelas pessoas vigam, vigam, vigam de concreto e gostam muito de fantasiar, né? Que, por exemplo, que tal se eu falasse assim, olha, meu nome é Marcelo, eu sou o poderoso, the almighty, almighty, traduzindo, é poderoso em inglês, viu? É só para dar uma requintada no negócio. Fica mais chique quando você fala em inglês, não é, Fabiana? Fica bem chique. Qual que é mais chique? Príncipe ou prince? Prince. Prince, né? Ou princesa ou princess? Princess. Né? Ou, né? Senhor ou Lorde? Lorde e Marcelão, dá aquela... Não, Senhor e Marcelão, dá aquele aspecto de velho, derrubado, pobre, desgraçado na vida, né? Aí você tem que já puxar para o inglês, né? Lorde. Lorde. Já o... Lorde e Marcelão. Lorde e Marcelão. Parece até um rei da Inglaterra, né? I am here, ou estou aqui. Ou senão, né? Ô minha princesa, já parece que conversa de malandro, que quer cantar a mulher. Você, ô minha princesa, é muito linda, né? Agora, essa é a princesa Roberta. princesa Roberta. Ô! Não é assim? Ah, é. Né? Então, soberano. Esse é o soberano Marins. Que bosta. Esse é o... This is the overlord Marins. Nossa, que impacto! Ai, meu espírito quase é emocional. Sué de emoção. Então, a gente, às vezes, solta umas coisas em inglês pra ficar mais tíaca, né? Mais tíaca, pra aparecer. Mas, na realidade, é tudo a mesma coisa, né? Então, igual eu estava falando pra vocês... Eu não estava falando mesmo, rapaz? Perdi até meu raciocínio aí. Eu estava falando sobre... Os... Os... Os filmes, né? Os filmes que mostram a realidade. Os filmes que mostram a realidade e as pessoas vão percebendo aquilo lá. Então, eles vão e o que eles fazem? Ah, lembrei. Lembrei. Voltando. Voltei, voltei aqui pra vocês. Ah, lembrei. Então, pessoas que afirmam que não tem projeção astral, que não existe... Eu nunca... Eu nunca afirmei que... É, tem uns caras aí que você vê que não tem bosta nenhuma de projeção. Isso aí é a realidade, né? A projeção deles é a imaginação. Mas tem muitas pessoas sérias. Sérias. Que têm projeção. Tem muitas pessoas que têm canais projecionistas famosos que, sim, que têm projeção. Eles fazem projeção, sim. Por exemplo, aí tem inúmeros canais famosos de peso. Peso. Pessoas seríssimas que afirmam fazerem projeção e, sim, fazem projeção. A essas eu nunca, na minha vida, afirmei que elas não fazem bosta nenhuma. Tem uns aí, pede chinela aí, que isso aí é fácil você ver que não tem projeção porcaria nenhuma. Mas tem muita gente séria. Muita gente séria mesmo. Nunca afirmei que eles não fizessem. Eles fazem, mas se fazem, fazem sim. Fazem sim. Só que eles vão ver a consciência da espiritualidade deles. Lembra de eu falar pra vocês que o plano astral é um cenário, os dominadores. Temos o complexo R, que é o cérebro reptiliano, dispositivo biológico de controle do corpo físico. E temos a religiosidade, que é o dispositivo de controle mental. Então, se você vai pro plano astral em projeção com religiosidade, apegos em mestres, seres e tudo o que for, esses seres vão te mostrar e você vai estar lá no plano astral, mas ele vai estar o quê? Maquiado e você vai vivenciar apenas aquilo que eles querem mostrar pra você. Então, conforme as suas crenças, dogmas e conveniências espirituais, espirituais religiosas. Então, o espírita, ele vai ver um plano astral, eles vão moldar lá, porque eles não vão estar assim em cima do muro, eles vão estar lá no plano astral, espiritual, onde todo mundo morre. Tem uns aí que já tá pra morrer. Então, as pessoas que já... Não existe plano espiritual, calma, você já tá quase descobrindo se existe ou não plano astral. É só mais um pouquinho, só mais um tiquem de tempo, né, que você já tá quase lá. Aí você vai descobrir que existe plano astral. Aguarde, tá? É coisa assim, é pato de buco, na hora que você menos vê que você já tá com os dois pés praticamente lá, tá assim, ó. Só falta lembrar que tem que cair, cair na cova. Na hora que cair na cova, aí você vai saber que existe plano astral. Já tá quase lá. Aí, quando você estiver lá, aí eu vou lá te encher de porrada, porque lá eu posso te encher de porrada espiritual, porque lá nós estamos lá no plano astral. Fala que nós estamos no plano astral, né? Aqui nós estamos na terceira dimensão, não. Deixa eu mostrar o que é o plano astral. Prepare-se. Ah, moleque! Mais brincadeiras à parte, né? Mas voltando, mas tem gente que afirma que não tá, não existe plano astral. Calma, você já tá quase... Você já tá quase pra descobrir. Você já tá com os dois pelas, só falta lembrar de... Dá um impulso pra trás, assim, ó. Você tá flutuando já, igual espírito no plano astral. Dá um impulso pra trás, ó. E já cai lá na cova, viu? Já cai lá na cova. Tá? Aí já... Aí você vai descobrir. Já tá pertinho de descobrir que lá é o plano astral. Aí acorda, né? Mas voltando, igual essas pessoas sérias. Eu estava falando pra vocês, tem pessoas aí de canais que no meu canal não chega nem aos pés em número de inscritos e visualização deles. Jesus nega tem seguidor pra caramba. O que eles afirmam, eu não vou desmentir. Porque eles vêm dentro da convicção, dentro da convicção astral, da religiosidade deles. Então, se você vai pro te esperando, entendeu? Se você crer, né? Em dragões gigantes, né? Pensudos. Ah, é onde eu estou lá. Você está aqui, é onde a sua imaginação, a tua crença, a tua pele trouxe. Seja bem-vindo. Uau, uau. Então, aquilo que você está condicionado, lá no plano astral, vão te pegar. Se você for chegado no xamanismo, chegado no cigarro e do capeta, mas é engraçado, o pessoal que é chegado no cigarro e do capeta, eles conseguem perceber o mundo espiritual. Você vê essa com maconheira aí. Pô, cara, pá! A brisa foi louca, mano! Eu vi meu pai querendo me ameaçar de me matar, eu vi uma aranha subindo em cima de mim, passou um bichão muito louco aqui, eu vi até dragão, né? Ou era dragão nada, eu não sei, mas passou aqui, rapaz, né? O pessoal percebe o plano astral. Quem é chegado numa ayahuasca, né? O pessoal aí de xamanismo também, o pessoal espiritual, é chegado em beber, né? Chegado em beber uma ayahuasca. Também percebe, mas eu não consigo entender, rapaz. Como tem gente que não consegue perceber o plano astral? Mas tem problema, não. Já está quase para descobrir, literalmente. mas essas pessoas saem e elas veem apenas elas veem apenas aquilo que a sua fé, dogma e condição espiritual está acondicionando. Então, os relatos de uma certa perspectiva são reais. E tem aqueles que vão consegue ver aí, né? Coisas que os outros falam, ah, mentira, não existe isso não. Porque dominador, mago negro, cidades destruídas, escombros, céus trevosos, tudo destruído lá. Não, isso aí é a fantasia da cabeça de quem está falando isso. E no e-mail de relatos seu tem milhares de depoimentos, como já tive aí, milhares de depoimentos aos vídeos de relatos, né? Então, você vai perceber, você vai perceber como que funcionam essas coisas. E aí, o que acontece? Como eu estava falando para vocês, né? Existem universos paralelos, né? Como eu estava falando dos filmes. Antigamente, os grandes estúdios, as produtoras de animações colocavam pistas. Eles colocavam pistas para o quê? Para que as pessoas pudessem identificar sendo reais através de suas experiências astrais. E elas falam, peraí, isso aí é real. Não, 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 não. Pim! Pim! Nossa! Isso daí é verdade. Agora eu sei. Não, 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 nada vai tirar de mim que agora eu sei que aquilo é verdade. Isso aqui é mentira. Então, os nominadores viram que, de uma certa forma, brincar com eus maiores, brincar com consciências de seres cósmicos têm um certo risco, um certo grau. Então, começaram, de uma certa forma, a retroceder um pouco o plano. Ainda continuando, é tipo assim, eu mostro uma realidade, uma pista, e percebo a reação. E depois eu jogo mais dez desenganos. Aí, depois, na próxima, eu jogo mais uma pista para me ver se os desenganos embaraçou eles, a mente deles. se caso os desenganos desembaraçou, beleza, eu estou no meu ponto de segurança. Então, no próximo, eu vou jogar mais uma pista. Se por acaso eles identificarem pista ou tiverem identificações várias diferentes, eu vou jogar mais desenganos. E se houver uma grande quantidade percebendo essa pista, começando a montar um quebra-cabeça, eu vou enxurrá-los também de o quê? de desenganos. Só que eu não posso deixar de jogar pistas, eu não posso abandonar e jogar pistas, tipo assim, eu não vou jogar nunca mais. Porque se eu abandonar, eu não tenho um ponto de referência para identificar se os encarnados tridimensionais estão percebendo pistas onde arremete a uma realidade na qual nós tentamos esconder sobre todas as coisas. Então, acontece isso. Então, eles pegam, eles vão, jogam ali, então você sempre verá pistas reais, isso vai acontecer sempre, pistas reais e também muitos desenganos, porque eles não podem parar de jogar pistas reais, porque se joga, não tem uma base de parâmetros sobre os encarnados. Entendeu como é que funciona a jogada? Tudo balanceado por eles. Aí, o que que acontece? Começaram a trazer essas informações, pessoas canalizando, pessoas canalizando extraterrestres, como tem o, tem um, um americano chamado Kryon, Kryon é um reptiliano. Tanto que Kryon, K, o K, ele é uma entidade, um ser reptiliano, de Kryon. Kryon é um reptiliano. Lembra de eu falar para vocês, na nomenclatura, utilizando muito K, a Kar, temos aí, lembro do Paris da Kar, temos outros nomes, né? Então, Kryon, Krypton, Kal-El, né? Então, assim, o K se usa muito, é uma nomenclatura dos reptilianos, dracos reptilianos. E o Kryon, ele é um reptiliano. Tanto que você, se você assiste Kryon, você sente a força muito grande nas palavras dele. É uma coisa que mexe com o espírito. Mas Kryon não é um reptiliano, benevolente. Ele é um reptiliano a serviço dos dominadores, que é aqueles que estão controlando isso aqui, para o quê? Trazer mais confusão, para trazer desentendimento, porque o universo é tão simples, é tão lógico, ao mesmo tempo complexo demais, mas é tão simples, é um fator simples, que os dominadores, sabendo disso, eles pretendem confundir e expandir dentro da terceira dimensão uma confusão infeliz, grandiosa. Grandiosa. Sim. Por quê? Olha só. Se você for ver, eu assisti uma vez um filme chamado Duas Terras. Esse filme mostrava que estava se aproximando de um outro planeta, da Terra, e eles perceberam que era semelhante ao planeta Terra. e a mulher na qual era, todo mundo que estava aqui tinha naquele planeta. Era uma outra Terra, uma outra realidade, e quando os planetas se cruzaram, a pessoa aqui tinha uma versão dela lá. E no final do filme, ela é uma loira, uma mulher, ela se vê lá de frente para a outra. Temos aí a Liga da Justiça, os desenhos, as animações, temos os falos sobre os cartons, não é cartons não, estou falando já em inglês, sobre as animações, as HQs, HQs são histórias em quadrinhos. Antigamente, se tinha, quando os dominadores começaram a jogar pistas, eles começaram a falar, tinha o Superman, tinha aí o Batman, tinha todos os super-heróis, vieram aquela, porque antigamente existia herói. Quem que era o herói? O herói era o policial, era o detetive, tinha as revistinhas de detetives, tinha as revistinhas de polícia, mas aí vieram super-heróis com poderes, com habilidades anormais, superiores às outras pessoas. Aí o que aconteceu? Aí começou esse universo e dentro desse universo, o pessoal está meio constipado, se fica desse jeito quente e mormaço, o narizão do Marcelo vai para o saco. Aí o que acontece? eles aproveitaram neste novo universo para jogar muitas pistas aonde abordava sobre projeção, não sobre projeção astral, sobre paranormalidade, poderes, poderes mentais, poderes espirituais, extraterrestres, mundos extraterrestres, conceitos extraterrestres, e começou a bombardear as pessoas no que se chama de um mundo, de uma fantasia, mas isso se foi feito de propósito, tá? Foi feito de propósito quando vieram depois os filmes, vieram as animações, trazendo um universo maior como, por exemplo, os Thundercats, He-Man e tantos outros desenhos que abordam vidas em outros planetas, outras civilizações em outros planetas. Então, essa fase, quando chegou, vamos dizer, uma fase mais atual, contemporânea, que veio de 1900, se não me engano, 30 pra cá, quando surgiu o Superman, o primeiro super-herói que apareceu nesta terceira dimensão, nesta realidade, o primeiro herói mencionado acima, com poderes humanos, super-humanos, acima da humanidade, foi o Superman, que é a homenagem ao Dragão Vermelho, Jeová, tanto que o Superman tem aquela, o símbolo do S, hoje ele é cortado aqui, parece um diamante, mas antigamente, o Superman já era uma seta pra baixo, com um Szinho, parecendo uma serpente, apontando no intramundo aonde habitava o Super, era uma seta, um direcionamento pra onde estava ele. A capa vermelha, referência ao Dragão Vermelho, e também as asas, os lasers vermelhos, a visão quente, justamente ele é exatamente como se usa os drapios. Então, você vai perceber que o Superman voa, tudo, então, tipo assim, eles colocaram, o Superman realmente saltava, vamos soltar mais um pouquinho, vamos ver a reação dele, se esse que salta, a longa distância, pode voar com essa capa. Então, você entende que é um trabalho progressivo mental de jogar pistas para ver a lucidez, o quão as pessoas estavam talvez acordando, o que os eus maiores estavam fazendo no plano astral, e aí você vai começando a perceber todas essas coisas e ele fala, pô, vamos jogar mais, ainda está pouco, vamos ao limite, vamos até ver até onde eles conseguem identificar. Então, vem esse primeiro universo, esse universo de super-heróis, que é uma coisa monstruosa, veio a DC Comics, veio a Marvel, e também veio tanta gente. Beleza? Então, eles bombardearam como também com essas animações, como se tem Rimento, Undercats e tantos outros, né? Temos também Xirra e tanta coisa que sempre mostraram as verdades nessas animações. Aí, o que acontece? As pessoas começaram com experiências paranormais, tá? Né? Dica de concreto que você adorme, você toma 50 gotas de Rivotril, porque tem gente que para dormir hoje em dia tem que tomar 50 gotas de Rivotril, quanto mais avançada a sua idade, tem ninguém que já tomou frasco, assim, ó, parecendo laranjinha, assim, ó, pra ver se dorme, né? Então, geralmente, eu tinha uma bisavó, gente, minha bisavó tomava tanto Rivotril pra dormir, porque não dormia, né? Você vai ficando mais velho, você vai perdendo o sono, aí você vai ficando ranzinza, vai ficando antipático com as pessoas, você não vai ter namoro pra ninguém, aí você, né? Uns falam, é clonazepam, né? Minha avó tomava, era Rivotril, Fabiano, que toma? Rivotril, isso mesmo, lembrei. Minha avó tomava um Rivotril, rapaz, o treino começou a não fazer efeito pra mulher, não. Minha avó, já falei, minha avó não, minha bisavó, minha bisavó, ela tinha mais ou menos uns 200 anos, não, menos, ela tinha 84 anos, mas parecia 200. só que aí o que que acontece, né? A pessoa, né? Muitas pessoas aí, toma, vira uma pedra, acorda e não lembra de mais nada. Como é que você quer ter experiência astral? Ah, eu vou falar em inglês, I am sorry, me desculpe. Please forgive me for my mistake. Me desculpe pelo meu erro. I don't want to hurt you. Eu não quero magoar você. Porque tem pessoas mesmo que entendam em português, mas só dá valor se eu ouvir em inglês. Se eu ouvir em inglês, aí dá valor. Então, eu tenho que falar em português, mas eu tenho que dar uma tradução em inglês. Então, eu sinto muito I am sorry. por favor, me desculpe. Please forgive me for my mistake. Pelo meu erro. Tá bom? Porque se eu fosse conversar com a minha bisavó, falar assim, vó, a senhora acha que existe um mundo espiritual? Aí a minha bisavó, não, existe não, Marcelo. Existe Deus. Mas, vó, a senhora acha que existe o mundo dos espíritos, a gente dorme, a gente vai pra lá? Que isso, menino? Eu afirmo com veemência. Eu afirmo com veemência que isso não existe. Isso é imaginação. Ah, tá. Aí veio da minha avó ir dormir quietinha, tranquila, né? Você chegava lá no quarto lá da minha avó, ela tava lá assim, ó. 150, bisavó. 160, 200. É um modo, assim que a gente fala, exagerando pra brincar. 200 gotas de rivotril. Bebia, abertava sal. Aqui, Fabiana, você chegava no quartinho aí, que era o quartinho onde tinha o guarda-roupa, que tinha o espeio, né? Chegava lá, minha avó, minha bisavó tava lá assim, ó, com conta gota, assim, ó, pingando o rivotril pra dormir. Uns usam um tal de clonazepam e dizem que ninguém fica dopadão. Aí minha avó, calmante, tomava lá, assim, ó, deitava, dormia, chegava lá, tava assim, ó. Podia cair o mundo. Nossa, sabe que meu pai até o espírito da minha avó ficava inerte. De tanto que ela tomava o ribotril com o espírito da veia, da veia, nem saía do corpo. A energia do ribotril contaminava lá, ficava assim, ó, o espírito tentando sair, o espírito pensei que tinha sido colocado, injetado nele, como é que vai fazer a cirurgia lá? Anestesia. Anestesia. Nem o espírito saía, tá tão anestesiado, né? Uma vez, um parente meu pegou o cão, pegou o cão, meus amigos. Quais deles, por quê? É. E foi pro hospital, chegou lá no hospital, amarraram na maca. Mas maca não segura, não, viu? Maca não segura, Meteram um incalmante lá, sossega leão, meteram um pinhado, treino, 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 o corpo não agia, não, a cabeça agia. Eu vou te matar! O bravo, o que que é isso? É problema mental? Eu vou te pegar! Vou entrar na sua casa, essa noite! Lá, assim, o corpo paradinho, só mexia do pescoço, do pescoço pra cima, assim, bravo, e o corpo tava, o corpo tridimensional, tava tudo doopado. Então, agora eu entendi por que que pessoas afirmam que não existe o plano astral. Desculpa, não entendeu? Ah, você vai entender agora. Sorry, I am sorry. Please forgive me. Eu acho que agora você entendeu. Então, as pessoas começavam a perceber, agora eu entendo, por que certas pessoas, não conseguiam, lembrei da minha bisavó, pela sua idade, minha bisavó lá, era no rivotru, o espírito da velha nem saia do corpo, ficava lá, tudo inerte, era o espírito. Como é que vai pro plano astral? Como é que vai pro plano astral? Não tem como. Às vezes eu sou muito injusto. Sorry. Please forgive me. Mas, pessoal, continuando, então os dominadores, eles começaram a jogar pistas e começaram a, assim, ver qual o grau de lucidez, o que estaria acontecendo. Tipo assim, vamos ver como, o que que está acontecendo aqui no plano astral que pode influenciar. Vamos jogar pistas. E foi esses primeiros universos de super-heróis. Animações e desenhos. Aí o que que aconteceu? Pra vocês terem uma ideia. Eles viram que o povo começou a ver verdade demais. O povo olhava um filme, aí começou todo mundo a falar assim, aí veio a internet. Aí começou a ter site pra tudo quanto é lado. Veio o YouTube. Já vem um punhado de canal falando, ah, nós vivemos numa matrix. Nós vivemos onde não é real. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma parça. Em tal filme, tal mostra isso porque pessoas, grupos, têm essas experiências espirituais, sonhos lúcidos e tudo mais. Então, começaram o quê? Eles começaram a ver que um falou assim, putz, o astral, o bicho tá pegando aqui, ele tá percebendo, hein? Eles tão percebendo tudo isso lá. Aí o que que eles fazem? Eles começam a começar a vir com esses discursos, utilizando ciência, cientistas, teorias científicas, filmes, animações também, abordando universos paralelos, abordando um seu, um outro ser seu em uma outra dimensão, em uma outra realidade, que é tipo louco mesmo. Aí eles começam a embananar a mente dos humanos. Aí o humano começa, nossa, eis que existem universos paralelos. Existem seres de universos paralelos habitando entre nós. O povo começa, aí eles já jogam uma verdade, pra ver, aí de 100, que falavam, ah, isso é real, já começa, as de 100, 50 já não acreditam mais. Por que não acreditam mais? Porque na realidade, começou a confusão, e isso aí é coisa deles. É benefício deles. Então começam essas informações, por exemplo, hoje um exemplo, ADC, ADC tem vários universos, né, Terra do Universo 1, Terra do Universo 2, Terra do Universo 3, Superman do Universo, você que é lá, entenderam? Porque é muito simples, nós temos um único universo. Não existe um outro de você, em lugar nenhum. Existe um outro de você. Você é único, por isso que você é tão especial, é por isso que você é fantástico, é por isso que eu sempre digo, se você souber quem realmente, quem você é, você pode ter certeza, você seria o dia da sua descoberta, o dia mais feliz da sua vida, porque na realidade ia ser um choque, porque não existe um outro, uma outra versão de você, não existe uma outra versão deste universo, do sétimo universo por aí. Não existe. Existe o primeiro universo, que pessoas têm audácia dizer que vieram do primeiro universo, mas é muito ego, mas é muito ego mesmo, mas é muito ego. É gente que fala, tipo assim, pô, o universo daria vida por mim, né? Mas a desgraça é tão fodida que nem o demônio dá a vida. Mas o que que acontece? Existe um universo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, existe um universo de saída desse, este é um universo denso, caído, onde existem seres que, se você não assistiu o vídeo sobre o Cristo Cósmico, assista a esse vídeo. Temos a série da dimensão dos espelhos, temos a série do Eu Maior, temos a série dos piratas espaciais, que é muito bacana a informação, assista pra você começar a montar na sua mente um, como posso dizer, uma linha lógica deste universo. O universo é muito complexo, ele é complexo, mas ele é lógico. Ele não é uma loucura, desempreada. E dentro deste universo nós temos frequências dimensionais, frequências, padrões de frequências de dimensão. O que que é uma dimensão? É um lugar. É um lugar que habita seres com aquele tipo de, digamos, de frequência ou energia. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, lá habita esses seres. Seres da terceira dimensão são os encarnados. Seres da quarta dimensão são os espirituais. O que? Pra nós. Mas lá eles são tão físicos quanto nós achamos que nós somos físicos. E os maiores, extraterrestres, extraterrestres, caminham em várias dimensões. Então, assim, nós temos frequências dimensionais. Mas nessa frequência dimensional não tem outro você lá. Você tá aqui e agora. numa outra dimensão ou num outro mundo pode ter um outro ser que seja um outro fragmento do seu eu superior. Que o outro fragmento não tem nada com você. Você é o personagem aqui. É o eu maior desta terra. Vocês têm em comum apenas o eu superior. Mas o ser do outro lugar ele é independente de você tanto que ele nem sabe da sua existência de quem você é e nem você sabe dele. Mas o eu superior de vocês sabem exatamente quem são vocês. São os dois. Porque vocês fazem parte de um mesmo ser grandioso, extraterrestre, um ser cósmico. Vocês estão entendendo? Então, o que eu falo pra você com base dentro dos meus conhecimentos com os colopes? não existe universos paralelos. Como a ciência desconfia? Como muitos médiuns canalizadores que prestam serviço mesmo, às vezes, inconsciente da sua sensibilidade espiritual para seres do plano espiritual virem enganar os encarnados porque não é de interesse desses seres da quarta dimensão, os dominadores, que você sabe o que é lá. Não é interesse você saber o que é plano astral, você nunca pode saber o que é plano astral, plano espiritual, o que é o eu maior, o que é espírito, o que é extraterrestre. Não! Tanto que você nasce desmemorizado aqui, você não sabe quem você é, não é verdade? Você não sabe quem você é, a não ser que você põe na sua cabeça que você é alguma coisa, a não ser que te mostre e te digam. aí você viva, aí você vai morrer, né? Tem muita gente aí que tá com medo de morrer, viu? Tem muita gente aí que já tá prestes a morrer, mas tá assim, ó, fazendo assim, ó, já rapidão, né? Tem nem que já vai dormir, já com, já, tem, tem gente, Fabiana, vem cá. Olha o engraçado, Fabiana tinha a avó, vou parar de falar da minha bisavão um pouco, vou falar da avó da Fabiana, agora vou falar com respeito, tá? A gente debocha do que é nosso. Você lembra que a avó da Fabiana tinha uns 82 anos? Tinha um medo do capeta de morrer. Nossa, ela não queria morrer. Ela ficou, ela não queria morrer. Ela ficou, ela deu câncer, foi câncer que ela deu? O final dela foi de câncer, né? Ela deu um tumor, né? Um tumor lá que morreu. Ela ficava internada, ela ficou internada no hospital, foi pra cá, foi no hospital, e assim, ela não dormia. Não. Ela não dormia. Ai, rapaz. Noites e noites acordadas. Tá aí porque muitas pessoas mais velhas não vão dizer que o astral existe. Elas nem vão pra lá mais com medo do que... Vai, calma, vai chegar lá. Por quê? É verdade. Elas morrem de medo. Os velhos morrem de medo de morrer, gente. Os velhos morrem de medo de morrer. Por quê? Porque não sabem o que vai acontecer. E existe essa cultura de eu viver pra sempre, remédio de rejubilecimento, prolongar a vida. Tem nego aí que paga milhões aí pra arrancar a cabeça, botar num tonel de criogênia aí e ficar só a cabeça pra um dia no futuro criar corpo. Então, a avó da Fabiana, ela não dormia, não era, Fabiana? Ela não dormia, ela tinha muita insônia. Porque ela tinha medo de morrer dormindo. Isso normal, sem ter doença nenhuma. Fora que ela não queria, assim, na vida dela todinha, ela não ficava sozinha de forma nenhuma. Isso. E quando ela ficou internada no hospital, ela não dormia. Não. Rapaz, eles davam remédio pra dormir, ela não dormia. O medo, o medo do que vai acontecer depois da morte era tão grande que ela não dormia. não dormia mesmo. Você lembra? Eu lembro. Foi uma tortura. Ela ficou muito tempo acordada. Porque tinha medo de dormir e morrer. Por isso tem muita gente que não sabe porque com a astral não dormia, tem medo de morrer. Ela ficava irritada. Não é? Ela ficava nervosa porque ela estava indo, né? Só que ela não queria de forma nenhuma morrer. Pois é. Então, onde eu falo pra você, ó, você, fica tranquilo. porque o dia que você morrer, the day that you're gonna die, tem que falar inglês pra alguns entenderem, porque mesmo que fala português não entende, pros brasileiros, o dia que você morrer, you can be sure, você pode ter certeza, you will have a new life, você terá uma nova vida. Have no fear about that. Não sinta medo disso. Because the new life will only begin. Porque a nova vida irá começar. Have no fear, my friends. Não tenham medo, meus amigos. Acho que agora todo mundo entende. Aqueles que entendem português e aqueles que não conseguem entender, mesmo sabendo em português, mas o português não fala no coração, tem que ser inglês, né? Tem que ser inglês. Então acho que eu já falo assim pra todo mundo entender. Ela não vai nem começar a vida. Simplesmente ela vai voltar a vida da forma que é a verdadeira realidade dela. Com certeza. Todas as pessoas. O pessoal tem medo de voltar pra verdadeira realidade, né? Faz parte do personagem vazio, que não tem experiência de porcaria nenhuma, enquanto milhões nessa terra tem experiências. E é por isso que a gente tá aqui, né? a princesa... princesa... ou... the imperatrix... não, imperatrix não. The empire. Terá velório especial. Tô sentindo a energia aqui, ó. Vai ser uma coisa... majestuosa, né? Mas não é porque, pessoal, a gente ouve umas besteiras na internet. Misery court. A gente ouve umas besteiras na internet que a gente fala Oh my God! Take me away! Meu Deus, me leve! Porque o que existe de campanha de desinformação, igual eu disse pra vocês, os projetores astrais de canais, eu não desmento. Mas eu mostro pra vocês uma diferença. Uma diferença. Do que eles veem e do que outros veem. Por que que existe essa diferença, essa incoerência de informações? Vocês entenderam? Mas eu não sei, não. Fulano, esses caras não têm credibilidade. Não, eles veem aquilo que a religiosidade e os dogmas deles mostram pra eles. Não é verdade? É verdade. Então, plano astral... E o que é o melhor, o que é pior, né? A pessoa, igual você disse, quando ela tem a mente fechada, que ela tá na religião, ela vai ver o que é religioso. O que é religioso? E quando ela não acredita mais em religião, mas ela tem conhecimento da realidade, dos reptilianos, dos... Lá passa perto. Passa perto, porque não é fácil você conviver, tentar viver num lugar tão hostil que o astral é hostil. O astral é a selva. Né? E você tentar ali, como se diz, né? Tentar ter uma... Balancear ali e você conseguir viver num lugar que você não vive. Porque quando você vai lá como personagem, você é um visitante. Né? Você não é o seu personagem. Você não tá vivendo lá. Isso é pra qualquer projetor. Pode ser um projetor até especialista. ele é um personagem. Então, você viver como um personagem num lugar tão hostil seria a mesma coisa de eu ir lá no Irã, que eu ir lá no Iraque, lá no que é o lugar totalmente que é bem perigoso, né? Pra gente. E, assim, eu não saber nada de ser simplesmente uma visitante. O perigo, pra mim, vai ser 90%, né? O tempo todo. Com certeza. É a selva. É isso que a gente fala. Uma selva. Então, onde eu digo pra vocês, os dominadores sabem muito bem o que eles fazem, né? Eles fazem... Então, essa... O que eu tenho aprendido com os meus amigos extraterrestres, que muitos vão dizer que nem existe, né? Porque eu entendo. Porque é difícil, né? It's hard to understand, mas... Fala português, cara. Português, é difícil de entender. Mas, olha só. Eu falo pra vocês que, no meu ponto de vista, tá bom? Eu quero que vocês pensam nisso que eu tô falando. Pare, pense, reflite, analise. Eu não estou aqui pra brincar. Eu quero que vocês usem sua inteligência. Universos paralelos existem? Não, você só existe aqui agora. Existe um outro de mim em outro lugar? Lógico que não. Você é o único. Você é o único. Existem muitos besteirol por aí, mas você vê... Você logo, logo, você percebe. Então, vocês... Eu quis mostrar pra vocês nesse vídeo um pouquinho o porquê que tudo isso começou. Essa onda que já começou, ó. E sempre virá desinformações. E a ciência... A ciência é uma das maiores ferramentas que os dominadores utilizam. Então, tem muitas pessoas que adoram ler livros, livros de ciência, é perda de tempo. Eu não levo... Eu não leio livro mais nenhum. Perdi muitos anos da minha vida lendo livro. Hoje eu faço minhas experiências. Fabiana nunca leu. Gente, sério. Eu era um cara fanático por livros. Quando eu digo que eu li 200 livros, pode ser mais um pouco. Nossa, é demais. Pode ser mais um pouco. Fabiana falava assim, misericórdia, né? Você não quer vir dar uns beijinhos? De mim, de você ficar lendo. Vamos fazer umas coisas mais interessantes, né? Você só quer saber de ler anos. Tudo quanto é assunto que você imaginar, eu lia. Mas, conteúdo religioso, filosofia, eu lia. Eu lia sobre ciências. Eu era fascinado por astronomia. Era fascinado por uma das maiores caganeiras que existe, que é a tal da mecânica quântica ou da física quântica, palhaçada. A outra coisa que veio para trazer como os universos paralelos que trouxeram trazem desinformação e trazem o quê? Eles querem ter um endorso ou querem... Não sei se é a palavra certa. Querem ser endorçados ou querem o apoio da científica, da visão científica para terem respaldo da ciência. Então, eu já fiz um vídeo sobre física quântica e mecânica quântica. Está no Chamada Despertar, assista. Perdi muitos ex-pseudos amigos por causa disso, tá? É outra engalobada para tentar o quê? Desfocar você do plano astral, da verdadeira realidade, para mostrar para você que os seus sonhos lúcidos são mentirosos, que os seus sonhos lúcidos você não existe, experiências astrais não existem, que o plano astral não existe. É outra, mais uma engalobada que existe aí do sistema manipulador para trazer confusão, faz parte já do plano, né? Ah, mas eu deito e durmo e não me lembro de nada. Veja muito esquisito. Se você não está se entupindo de remédio de dormir, viu? Veja outras coisas também. Faça meditação. Se você não consegue se lembrar dos seus sonhos porque estão bloqueando, medita com força de vontade, sem espiritualidade, que você começa a buscar as memórias. É só fazer meditação. Porque tem negro aí, tem negro aí que for meditar, não consegue porque tem artrose, artrite, coluna desviada, tem... Você está quase, tem que se meditar só se for numa maca, né? E desprestigia a meditação. Então medite, faça as suas meditações para você buscar essas informações. Você tem que entrar para dentro de si. Não entra para dentro dos outros, não. Não entra para dentro dos outros, que você vai entrar pelo buraco errado, por baixo, assim, ó. Aí você vai se contaminar com as fezes, com as bostas. Entra para você... Acredite em você. Tanto que eu nunca afirmo falar que eu digo a verdade absoluta, porque ela nem existe. Tem gente aí que fala a verdade. A... A... Verdade. Ah, não, peraí. Tem que ser mais The True. The True. É inglês, porque fica mais... Mais chique, né? The True. A verdade. Não. Eu faço o desafio a você. Pare, pense, reflite, analise. Corte as porcarias que você come. Deixe de ver as porcarias que você vê. e faça um trabalho interno espiritual dentro de você. E para você também diminua o Rivotril ou abandone o Rivotril. Tá bom, meus amigos? Eu desafio vocês a pensarem. Então, esse é o meu ponto de vista. Os dominadores jogam pistas. No começo, só jogavam pistas. E foram coletando informações aqui atrás. E, de repente, eles começaram a jogar desenganos e vai vindo assim. O povo vai ficando doidinho. É médium que não sabe o que faz, que não consegue entender o que vê. Paranormais que não conseguem entender ficam confusos. Na hora vem uma coisa e acreditam naquilo. Na hora vem outra coisa e acreditam naquilo e começa a ficar todo mundo doido, todo mundo confuso. Aí vem a ciência que não tem experiência espiritual porra nenhuma. A ciência já vem porque é mecânica aquática, física aquática, física lá, dimensão paralela, quarta dimensão, um punhado de babaquice e os médiums, os paranormais, sensitivos, ficam tudo assim, não sabe para onde ir. vai meditar, confio em você, tá bom? Bom, meus amigos, é hora de dizer adeus. Foi um grande prazer estar com vocês todos vocês aqui. Estou muito feliz que nosso vídeo já terminou. Mas peraí, eu estou muito grandioso, eu estou muito lorde, peraí, tem que voltar. É português, meus amigos, acabou o vídeo. Foi um prazer estar com vocês, é uma honra falar com vocês, é porque eu fiquei muito lorde, Bia. Eu fiquei muito chique, demais, que eu tenho que lembrar que minha língua natal é português, eu não sou americano, eu não sou australiano, eu não sou inglês, para falar o British English, quase sendo inglês, porque você vai falar o inglês americano, você vai falar what is the problem, my friend? Mas o inglês britânico é what's the problem, what's the matter, my friend? Não é aquela coisa mais chique? Geralmente tem gente aí já saindo do inglês americano e partindo para o inglês britânico, aquele de lorde, com a palavra, você vai falar problema, ou matter. What's the matter, John? What's the matter, John? Você pode me dar um copo de água? Can you give me a cup of water? Ou o inglês britânico, can you give me a cup of water? Can you give me a cup of water? Canta que um pouco os negros dão, isso é só uma dica, os negros vão começar a dar uma upgrade zaiada nos seus inglês, aí se tornar mais chique ainda. Mas, meus amigos, brincadeiras à parte, uns entendem, né? Se você não entende as brincadeiras, foque no conteúdo, na informação que foi passada, e para outros que entendem, riem à vontade, fiquem à vontade. É um prazer falar com todos vocês, vou me ausentar por quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça talvez eu volto, mas quarta-feira, se eu não voltar, quarta-feira, eu estou firme e forte com todos vocês aqui, tá bom? Eu nunca afirmo e jamais afirmarei ter a verdade. Nunca o fiz e desafio a qualquer um achar qualquer conteúdo meu que eu afirmo e eu saio da internet e estuo todos os vídeos e canais. A verdade está dentro de você. Busque-a. Pare, pense, reflite e analise. Um forte abraço para vocês, um grande beijo, desculpe as brincadeiras, os palavrões, mas eu gosto de chocar um pouco a realidade desses que gostam de se mostrarem cultos, que gostam de se mostrarem acima dos outros. Marcelão, cagador de bosta, chulezento, catarrento, como qualquer um. Eu sou apenas mais um na multidão, não sou nada, sou nem isso aqui mais especial do que você. Eu sou igualzinho a você, amigo e amiga. Então eu digo para você, você é grandioso, você é maravilhoso, acredite mais em você e não deixe que nunca, nunca, nem mesmo eu, um dia mostre, ou mostre, ou insinue que eu seja superior a você. Todos nós somos iguais. e é por isso que eu falo com o maior prazer e carinho para você. Eu acredito, eu confio em você, basta você confiar em você, acreditar em você e deixar de preguiça. Até o próximo vídeo no nosso retorno, foi um prazer estar com vocês, um beijo humilde, Fabiana. Muito obrigado por tudo, um beijo do gordo, já está mais fresquinho aqui agora, né? Eu estava derretendo aqui, estava parecendo que ia tomar poça de banho aqui, mas agora eu já estou recomposto. Um beijão, meus amigos, e tchau, tchau, foi uma honra. Deixa seu joinha, chamados a despertar, Marcelo Maris, Consciência Cósmica, se inscreva, compartilhe e seja feliz. Tchau, tchau. Agora vou esperar terminar aqui, vai encerrar mais...